Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Betfutebol Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês Palpites para este domingo, dia 29 de maio de 2022 Estamos com 15 palpites para este domingo E lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever E ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal E lembrando rapaziada, que no final do nosso vídeo estarei deixando ali uns bilhetes prontos E vamos para os palpites Primeiro jogo pela Dinamarca, primeira divisão, grupo de acesso Temos a equipe do Elcingor contra a equipe do Nicobung E o nosso palpite para este jogo, mais de 2 gols e meio Ou casa para ganhar Probabilidade 3x0 casa E vamos para o segundo palpite Ainda pela Dinamarca, primeira divisão, grupo de acesso Temos a equipe do Ligib contra a equipe do Fredericia E o nosso palpite para este jogo, mais de 2 gols e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 3x1 casa E vamos para o terceiro palpite E vamos para o terceiro palpite Agora pela Áustria, Bundesliga, Liga da Conferência, Playoffs, a final Temos a equipe do Rap Viena contra a equipe do Tirol E o nosso palpite para este jogo, mais de 2 gols e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 2x1 casa E vamos para o quarto palpite E vamos para o quarto palpite Agora pela Dinamarca, Superliga, Liga da Conferência, Playoffs, a final Temos a equipe do Alborg contra a equipe do Viborg E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 2x1 casa E vamos para o quinto palpite Agora pelo Portugal, Liga, Portugal, Playoffs, de rebaixamento, a final Temos a equipe do Moreirense contra a equipe do Chaves E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate Com o possível placar exato, 1x0 casa E vamos para o sexto palpite Agora pelo Brasil, campeonato Série A Temos a equipe do Santos contra a equipe do Palmeiras E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Ou fora para ganhar Probabilidade 2x0 fora E vamos para o sétimo palpite Ainda pelo Brasil, campeonato Série B Temos a equipe do Vila Nova contra a equipe do Grêmio E o nosso palpite para este jogo, fora ou empate Com o possível placar exato, 1x0 fora E vamos para o oitavo palpite Agora pela Agélia Liga 1 Temos a equipe do Cetife contra a equipe do Saura E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 1x1 E vamos para o nono palpite Agora pela República Dominicana Temos a equipe do Delfines De Wester contra a equipe do Moca E o nosso palpite para este jogo, mais de 2 gol e meio Ou fora para ganhar Probabilidade 3x1 fora E vamos para o décimo palpite Agora pelo Brasil, campeonato Série A Temos a equipe do Corinthians contra a equipe do América Mineiro E o nosso palpite para este jogo, menos de 3 gol e meio Ou casa com empate Probabilidade 1x0 casa E vamos para o décimo primeiro palpite Ainda pelo Brasil, campeonato Série A Temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Flamengo E o nosso palpite para este jogo, menos de 3 gol e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 1x1 E vamos para o décimo segundo palpite, galera Ainda pelo Brasil, campeonato Série A Temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Havaí E o nosso palpite para este jogo, mais de 3 gol e meio Ou casa para ganhar Probabilidade 4x0 casa E vamos para o décimo terceiro palpite Agora pelo Equador Liga Pro Primeira fase Temos a equipe do Barcelona contra a equipe do Cumbahia E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Ou casa para ganhar Probabilidade 2x0 casa E vamos para o décimo quarto palpite Ainda pelo Equador Liga Pro Primeira fase Temos a equipe do Universidade Católica contra a equipe do Delfim E o nosso palpite para este jogo Casa para ganhar Com o possível placar exato 1x0 casa E vamos para o décimo quinto palpite Agora pelo Chile Primeira Divisão Temos a equipe do União Espanhola contra a equipe do União La Calera E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 2x1 casa Agora fiquem com os bilhetes prontos E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.